E aí galera, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço joias de miçangas. Tô fazendo pra mim, tô fazendo pra vender. Inclusive quem quiser pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Resolvi não aparecer nesse vídeo porque o foco mesmo é as pulseirinhas e colares e as miçangas. Espero muito que vocês gostem, já deixem um like aí e vamos pro vídeo. Vou mostrar umas coisas que eu fiz por enquanto. Por exemplo, esse colar. De pedrinhas brancas, muito lindo. Esse outro com florzinha azul. Com um sorrisinho, eu acho lindo demais. Nossa, esse com a concha eu acho que é um dos meus favoritos, assim. A cor, a concha, ficou todo lindo. Esse também coloridinho. Esse azul e vermelho. E essa tornozeleira de concha que eu fiz pra um teste, assim. Essa pulseirinha, que vou fazer mais duas aí com vocês. Materiais principais, assim, que eu uso. É o nylon. Uma tesoura, um alicate. Essa minha caixinha que tem algumas, as miçangas, assim, que eu mais uso. Coloridinhas e de letras. Esse tipo de coisa. Guardo os alicates ali também. E os fechuzinhos ali no canto, sabe? Então, vamos lá. Vou começar fazendo uma pulseira aí com vocês. Primeira coisa que eu coloco no nylon é esse fechuzinho. Eu não lembro o nome disso, mas é o que eu vou conseguir terminar a pulseira no final. Eu coloco no começo. E no final da pulseira, como vocês vão ver aí, vocês vão entender. Coloco naquele buraquinho do meio, porque depois eu vou fechar essa partezinha, sabe? Eu vou fazer um nó e vou fechar. A pulseira que eu tô fazendo é azul. Porque vai ser... Eu vou completar, digamos assim... Vai ser três pulseiras. Essa rosa que eu já fiz, a azul que eu tô fazendo e uma verde que eu vou fazer também. E vai ser das meninas super poderosas, entendeu? Lindinha, docinho e florzinha. É esses os nomes, né? Aí eu coloco uma florzinha ali no meio pra, sei lá, o charmezinho. Que eu achei que combinou nas três. Ó, a última coisa que eu tô colocando de novo. Faço três nós na ponta. Bem apertados. Inclusive, pego o alicate pra apertar bem o nó. Não ter risco nenhum de soltar, arrebentar, sei lá. E pego aquela pecinha e fecho em cima do nó. O nó tem que ficar naquela partezinha que eu tô deixando ele, sabe? Vai prender o nó ali dentro. E corto o que sobrou. Do outro lado, eu corto mais ou menos o pedaço que eu acho que vai ser suficiente pra fazer três nós e terminar a pulseira. E faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Três nós bem apertados. Só que dessa vez, eu com a ajuda de um palito de dente, eu deixo bem próximo da pulseira pra não ficar sobrando muito nylon. Fecho igual eu fiz com o outro lado. Agora eu pego essa molinha aí que eu vou cortar pra fazer aquela partezinha pra fechar a pulseira realmente. Esse daí é um pouco mais fácil de mexer, eu consigo modelar com a mão. E é um pouco menor do que o outro que eu vou usar. Ó, esse é a primeira parte de um lado. Agora eu vou pegar esse outro que é um pouquinho maior e mais duro, mais difícil realmente. Com a ajuda do alicate eu abro ele, coloco aquele negócio que eu não sei o nome pra fechar a pulseira e boto na pulseira. Aí ficou assim. E esse foi o resultado da primeira pulseira que eu fiz aqui com vocês. Eu amei demais, ficou muito linda. Comecei a pesquisar umas ideias de pulseiras e colares pra eu fazer. Ideias de cores e miçangas que eu poderia usar. Eu tenho uma pasta no Pinterest com várias ideias que tudo aquilo eu posso fazer. E com base nessas inspirações fui criando uma pulseirinha na minha cabeça e coloquei as miçangas ali pra saber se eu ia conseguir fazer, se ia dar tudo certo. Também já aproveitei e finalizei a terceira pulseira daquele conjuntinho, daquelas três pulseiras das meninas superpoderosas que eu falei pra vocês. Achei que ficou muito lindo, eu adorei esse verde. Fiz aqueles três nozinhos no final, finalizei igual eu fiz com a outra pulseira que eu mostrei bem detalhadamente aí pra vocês. E assim ficaram as três, muito lindas. Por último, eu fiz aquela pulseira que com base nas inspirações criei aquela ideia na minha cabeça. E foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Tô vendendo essas pulseiras e colares, enfim. Você pode encomendar do jeito que você quiser que eu faço. Até o próximo vídeo.